Futebol, o Botafogo disparou na liderança isolada do campeonato paraibano. Ontem o Belo venceu o clássico contra o Campinense em pleno estádio Amigão, em Campina Grande. Confira aí com a gente o que aconteceu no jogão. Campinense e Botafogo fizeram juiz ao nome clássico Emoção e travaram um grande duelo na abertura da quarta rodada do Paraibano. A primeira grande chance no Amigão foi da Raposa. O Gustavo recebeu de Varley e bateu com categoria, forte, para a grande defesa de Saulo. A resposta do Belo veio com o ex-raposeiro Adalgizu Pitbull. Ele arriscou de fora da área e obrigou Coradinha a uma boa defesa. Nesse lance, falta para o Botafogo. Fábio Alves bateu e Coradinha ainda tocou nela antes da bola bater na trave e sair para escanteio. Na cobrança, bola na área e Cleiton, de cabeça, fez 1x0 para o Belo. Na etapa final, Campinense se lançou todo ao ataque e foi aí que começou a brilhar a estrela do goleiro Saulo. Primeiro nesse chute de João Paulo, que havia acabado de entrar. Boa defesa do Camisa 1. Agora um lance incrível. Primeiro o Camisa 1 salvou o chute de Neilson e, na sequência, ainda evitou um gol de Lopeu. Se agigantou o goleirão do Belo, hein? E terminou assim no Amigão. Campinense 0, Botafogo, com uma grande contribuição de Saulo 1. A contribuição que eu posso dar é lá atrás, tentando defender e evitando os gols. Feliz não só pela minha participação hoje, mas de toda a equipe que fez um grande trabalho. Iniciamos no nível abaixo do adversário. O adversário e o Campinense estavam com mais energia nos 15 primeiros minutos. Aí a gente começou a ter o controle com a bola no chão, equilibramos o jogo, conseguimos o gol. Saulo foi o dono do jogo. Três ou quatro defesas milagrosas. Queima roupa, cima, é como se diz na gira, no baço, no fígado, no rim, não entrou. A gente criou várias oportunidades de gol. O time que foi superior hoje em dois tempos, prova maior. Seu treinador parabenizou, disse que o goleiro fez a diferença. Bem, o Botafogo agora muda o foco e jogará neste sábado às quatro da tarde no Almeidão contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. A quarta rodada do Campeonato Paraibano será completada no próximo domingo com o Perelimi 13, CSP e Souza, Atlético e Nacional e também Esporte e Serrano. E o Tambor Notícias...